Olá meus amigos, como estão? Sintam-se bem! Hoje é dia 1º de setembro de 2020, iniciamos o mês pessoal! Hoje, dose dupla aqui no seu canal! Temos na tela para iniciar, é um Marco Polo Viajo, isso mesmo, é um Geração 4, Viajo 950. Ano e modelo 1981, chassis Mercedes-Benz O364R. Equipado com o motor Mercedes-Benz, lógico, é o OM355-6. Funcionando tudo perfeitamente! Temos aí o interior, são 44 lugares, com o sanitário. Observem pessoal, o revestimento do porta-pacotes, tudo original. As poltronas tiveram uma reforma, porém, estão em excelente estado. Ali está a plaqueta de identificação do veículo. Posto do condutor. E o painel, bem original, meus amigos. Está aí o número do telefone de contato do nosso amigo Anderson, do Rio de Janeiro. O valor são R$ 28 mil. Seguimos aí com mais um exemplar icônico. Trata-se de um Ciferal Padrão Cidade 1, ano 1997, modelo 1998. Motor Mercedes-Benz, plataforma DOF1620. Motor em excelentes condições. Veículo utilizado aí no transporte urbano. Tudo funcionando perfeitamente. Está aí o painel de instrumentos pessoal. São R$ 25 mil. Inclusive, o Anderson aceita aí uma proposta. Entre em contato com ele. Qualquer um dos dois veículos. Fale e comente que viu através do nosso canal. Valeu, forte abraço e até logo mais. Está aí, meus amigos. O que vocês esperavam? Você que está em busca de uma empresa idônea para reformar seus ônibus. Está aí a oportunidade. Reforma completa pessoal. Uma excelente opção para você que está em busca de uma empresa que tenha know-how, conhecimento na área de reforma de ônibus. Deixe o seu veículo em boas mãos. Empresa que trabalha exclusivamente em reforma de ônibus, micro-ônibus. Toda linha pessoal. Desde o seu micro até o seu DD. Isso mesmo, meus amigos. A Vitória Bus faz, inclusive, a reforma de interiores. Deixando o seu veículo impecável. Em excelentes condições para os seus passageiros mais exigentes. Perfeito. Inclusive, faz manutenção em catracas, elevadores de acessibilidades. Enfim pessoal, uma empresa voltada a você, profissional no ramo de transporte coletivo de passageiros. A Vitória Bus. O número de contato do Anderson está aí na tela. A empresa se encontra no Rio de Janeiro. Porém, entre em contato com ele. Converse com ele e veja a possibilidade de levar o seu veículo até lá. Faça seu orçamento sem compromisso. E não esqueça, pessoal que viu através do canal Ônibus em Trânsito receberá um desconto todo especial aí do Anderson. Valeu, forte abraço e até logo mais.